Música Estamos de volta com a Esporte 10 Continuando falando de futebol brasileiro da Série D O Galo Carijó Tricolor de Aço tinha dado adeus Você viu agora há pouco no bloco anterior Mas depois que descobriram que o jogador Danilo Lins Estava irregular dentro da equipe do Remo Aquela luz no finalzinho do túnel para a equipe do River Voltou a ficar acerta E o presidente do River, Elisio Aguiar Convocou a imprensa esportiva da capital e do interior E fez uma coletiva explicando como e qual será o procedimento da diretoria Tricolor Tivemos a grata surpresa de poder identificar uma irregularidade Assim o setor jurídico do River entende De um jogador, Danilo Lins, do clube do Remo Onde esse jogador foi escalado em duas oportunidades É um jogo contra o Interporto Onde eles venceram o jogo E num jogo também contra o River Também onde obtiveram a vitória de 3 a 2 Sobre a equipe do River Fomos orientados então Baseado no artigo 3 do regulamento geral de competições da CBF De encaminharmos para a Federação de Futebol do Piauí Documentos ou informações que possam habilitar a condição Junto à CBF e também ao STJD Onde o River requer que se faça uma análise do caso Trazendo prejuízo para o clube do Remo Isso baseado inclusive no registro terceiro Registro quinto aliás De competições da própria FIFA Então aquilo que é omisso dentro do regulamento geral de competições A própria normativa da CBF Ela diz que os normativos da FIFA servem para esclarecimento E no caso aqui o atleta Ele é um pouco diferente a condição do atleta no caso River O Michel ele tinha participado por dois clubes E o terceiro clube foi o River de uma competição nacional Ele fez quatro registros em clubes diferentes E esses registros eles são impedidos pela FIFA Só podem ser feitos três durante o ano Então eles estão enquadrados dentro de um erro Que na realidade é um pouco diferente da realidade do River Então nós entendendo isso Não vamos pecar como diretor pela omissão Nós resolvemos junto à Federação de Futebol do Piauí Encaminhando esse documento Para que ela possa provocar Tanto a CBF Departamento de competições Para que possa Nós já estamos pedindo Para que seja suspenso o jogo Remo e Brasiliense Até que o caso seja julgado E ao mesmo tempo encaminhando para o STJD Para que ele possa analisar E ao mesmo tempo julgar E eu espero Como disse aqui anteriormente Que se faça justiça Neste caso, presidente O elenco do River permanece até a última hora? Dá para dizer assim? Quando nós tivemos o conhecimento da matéria Nós já de imediato avisamos ao professor Flávio Barros Os atletas foram comunicados E já estão em campo Trabalhando Ou seja, vão fazer a parte deles E nós vamos fazer a parte externa do clube Que é exatamente acompanhar isso aqui Junto ao tribunal e junto à CBF Olha, está aí as palavras do presidente Eliseu Durante a coletiva Falando da situação do River Dentro do Superior Tribunal Desistível Desportivo Uma briga, vamos dizer assim Ferrênia contra a equipe do Remo Muitos ficaram do lado da equipe do Remo Vamos mandar aqui um abraço Deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço Para o Valdenei Mais conhecido como Neguim Lá no bairro Marimar Em Timor, no Maranhão Ligado sempre aqui no Esporte 10 Ainda falando do River O Eliseu disse aí na sua entrevista Que o Galo já está treinando Os jogadores não pararam E seguem treinando Acreditando, claro Em disputar a próxima fase da Série D Enquanto o STJD não decide a situação do Remo Na Série D do Campeonato Brasileiro Os jogadores do River seguem treinando Com um único objetivo O jogo da próxima fase do campeonato A gente tem que deixar isso Para a diretoria resolver Trabalhar ainda mais forte Já pensando Nesse mata-mata aí Que é o mais importante Se der tudo certo Deus quiser Nós vamos entrar no mata-mata confiante Em Carão, a equipe mineira Vamos pensar logo aqui Contra o Tom Bense Passa-se um adversário difícil Uma outra escola Todo time é difícil Na Série D é bastante complicado Agora é outra fase O mata-mata E esse time é muito bom também Vamos com a nossa humildade Se der tudo certo Para a gente conseguir fazer um bom jogo E passar de fase Aguardar aí Para ver as próximas notícias O que a diretoria vai conseguir Com esse recurso E a gente está trabalhando forte Se pintar essa oportunidade De a gente disputar a próxima fase A gente está preparado Fizemos um grande jogo No último domingo Esperamos a sequência na competição Essa é aquela luz Lá no final do turno Que tinha se apagado Que voltou a ficar acesa? Com certeza Vimos ontem aqui Já para um clima de despedida Aqui do grupo Mas surgiu essa luz Aí no fim do turno E vamos em busca Dessa Dessa classificação Já o treinador Flávio Barros Tem uma opinião formada Sobre a situação Do campeonato brasileiro Que é vergonhoso Que é vergonhoso Esse tumulto Não só acontecendo aqui com o River Com vários clubes Mas isso não é do nosso dever A minha preocupação tem que ser Dentro de campo E como nós perdemos os pontos Por ter colocado um jogador Que não poderia Agora vimos essa brecha Que temos conhecimento Do Remo ter utilizado O Danilo Lins Com quatro transferências Mas a diretoria do River Com seu presidente Já tomou As suas posições E vamos colocar Nas pessoas capacitadas Para fazer a nossa defesa O técnico Tricolor Falou sobre seu adversário No futuro Mas o certo mesmo É que ele quer Sua equipe treinando E focada na próxima fase A gente tem que ter O conhecimento final Porque já em outra emissora Me comunicaram Que poderia ser o Confiança Então não adianta Falar que é A, B ou C A gente tem que fazer Essa espera Para trabalhar E ter conhecimento Desse próximo adversário Enquanto a decisão Não chega O campeão piauiense Segue treinando E na esperança Que o sol brilhe Para o lado Tricolor O time do River Pensando na próxima fase Do Campeonato Brasileiro Da Série D Neila, que confusão Na Confederação Brasileira De Futebol, né? É, é América Mineira Sentiu na pele O Vila Nova Sentiu na pele O River já sentiu Está sentindo na pele E o que mais chama atenção No jogo da última quinta-feira O Botafogo Quando tinha no banco de reservas O jogador Jovenson Que estava com a camisa De número 10 A Confederação Brasileira De Futebol Envia um documento A os diretores Do Botafogo Para não colocá-lo Nem no banco de reservas Porque ele estava punido Quer dizer Avisa uns E a outros não É, situação complicada Na verdade Um ano de complicações Da CBF, né? Diversos problemas Problemas de registro No BID Problemas aí De registro De punições Do SCJD Realmente É mais um capítulo Para a gente Rever essa questão Do futebol brasileiro Como é que está sendo feito O futebol brasileiro Atrapalha Atrapalha A continuarem, né? Dentro do futebol E verem como é que o futebol Está sendo feito Aqui dentro do Brasil Você foi pego De sua empresa, Gilmar Também? Com essa confusão toda Junto com a Confederação Brasileira De Futebol Chegando até Atrapalhar o futebol Do Piauí? Atrapalha e muito, né? E tudo para nós É com maior dificuldade O River, por exemplo Quando a própria CBF Denunciou o clube, né? Isso A própria CBF Denunciou E foi muito rápido O julgamento, né? E para o River A maior dificuldade, né? Mesmo ele provando Na STJD Mas tem essa dificuldade Eu espero Que se resolva Logicamente Para o bem Para o bem Do nosso futebol E foram várias denúncias O Vila Nova Pedeu 21 pontos O time lá De Nova Lima, né? De Minas Gerais Vila Nova de Nova Perdeu 12 O que perdeu 21 Foi o América, Minas Desculpa O River perdeu 4 pontos É um negócio Muito complicado, né? São exos Gritantes da arbitragem também Então é um negócio Muito complicado A CBF Tem que mudar O seu conceito Enfim São críticas De todos os sentidos Na CBF, Cheg Olha, e Para a surpresa de todos Na última quinta-feira também Além desse assunto Do Botafogo O STJD Contra-atacou O River Atlético Clube A respeito de um incentivo Que é um suposto incentivo Que a diretoria do River No caso, o presidente Eliseu Estaria dando ao time do Interporto Para vencer o Motoclube Agora, que incentivo é esse Que você toma de 4? Porque o Interporto pegou de 4 Do Motoclube Mas o processo está no STJD Mais um capítulo Na verdade De Remo e River Nessa série D Porque no mesmo julgamento Que tem esse Suposto incentivo Tem também o problema Do Remo com torcida Novamente Estação crítica Também a do Remo Que novamente Pode passar muito tempo Sem torcida Uma situação complicada Realmente essa A gente vai ficar aguardando Mais um capítulo Entre as duas equipes E o Remo pode perder 10 mantos de campo Por que que ele não anunciou Também no jogo Do Guarani Contra A vitória do Guarani Contra o Interporto O Guarani fez o gol No final Os 45 minutos O zagueirão lá Tirou a perna Enfim Só para horrível A situação Só com o futebol do Piau Eu cheguei a frisar Vendo os comentários Na internet E eu cheguei a falar O seguinte Muitos estão remando A favor da equipe Do Remo Mas aqui No nosso futebol Muitos remam Contra o nosso futebol É, em todos os sentidos Não importa se é o River Se é o Flamengo Se é o Piauí Se é o Parneba Pô, tá subindo Vamos derrubar E sai daqui mesmo Eu não consigo entender É fácil você denunciar Como o Elisão costuma falar Mas é difícil você ajudar Até as matérias Não são de incentivo São mais contrárias Para coisa Que não possa dar certo É impressionante isso É impressionante Agora dentro desse trabalho Os jogadores Tiveram um ânimo a mais E se tiver um contra-ataque É, pois é Mas pelo menos O bom ânimo dos jogadores Na verdade O posicionamento do River Para seguir com esse planejamento E ficar aguardando realmente Quem sabe Tudo pode acontecer A partir de agora E sobre o que pode acontecer O presidente do River Eliseu Aguiar Deixa eu mandar aqui um abração Ao Eliseu Ao doutor Arudo Francisco Ao Frank Calum Que vocês estão acompanhando aqui O nosso programa E o Evaldo Carvalhos Não Vai ficar com aqueles Com aqueles sumi besta Não deixei de falar O que mais me chamou a atenção Nessa entrevista do Eliseu É que ele disse que vai manter Pelo menos 70% do grupo Acertado? Eu não manteria não Eu Nada contra o Eliseu Eu gosto demais do trabalho dele Mas ele Logicamente Tem o pensamento Eu ficaria claro Eu como presidente Não sou presidente Sou apenas Um rádio ali esportivo Mas logicamente Posso dar a minha opinião Eu entendo Que dá para ficar Alguns jogadores Já para uma Copa do Nordeste Piauí Esse Copa do Brasil Que o River retorna River passa por uma Copa do Brasil Em 2008 Quando Venceu o Botafogo lá Em Bacabal 2x1 E Pedro Nujão Para o 2x0 Volta Passa para o nome Da Copa do Brasil Alguns podem ficar Mas 70% Eu acho muito 70% do elenco Eu acho que Dá para mudar mais Nem sempre um grupo Que é campeão Todo mundo tem competência Às vezes você fica Escondidinho ali De trás dos outros Enfim O grupo é bom É Tem bons valores Mas 70% Na minha opinião É muito Eu mudaria mais Você mudaria também Ou permaneceria Acho que boa parte Dos jogadores Dá para continuar Nessa equipe Investimento que a equipe Do River fez Mas agora O Gilmar Toca num bom ponto Porque É o time grande Do River Poucos deles Foram utilizados Então acho que Manter 70% Pode ser um número alto Para os jogadores Eu fiquei sabendo Que o Rian Deixou o time O Rian Na quinta-feira Afirmou que não joga Mais pelo River Então jogador a menos Uma pena também Apesar de não estar jogando A gente já ressaltou O Rian tem É um bom jogador Um bom lateral esquerdo Se destacou pelas equipes Que passou Infelizmente no River Acabou não tendo O grande destaque Que teve Principalmente no Parnaíbe Nos últimos anos Olha, são 29 jogadores Que o River Tem no seu elenco Mas dá até Para apontar Os que não entraram em campo A gente lembra O Alessandro O Alessandro Entrou em amistoso O Railan É amistoso Entrou nas primeiras rodadas Robson apenas no banco Robson nunca entrou Só em amistoso O Tadeu parece Não jogou na série O Tadeu jogou contra o Guarani Jogou uma partida O Alessandro jogou também Contra o Guarani São a maior parte A maior parte dos jogadores Que são do Piauí Que foram chamados Por serem do Piauí Que poderiam ter talento Não jogaram Então acho que realmente Para rever Tem um elenco muito grande 70% pode ser Uma porcentagem muito grande Para se manter Porque realmente Boa parte desses jogadores Não atuaram Foi sempre o mesmo time Que entrou em campo As mesmas substituições Então pode ser que dê Para reavaliar um pouquinho mais Esse elenco do River Para o próximo ano Próximo ano Copa do Brasil É a mesma coisa Copa do Brasil Campeonato Piauí E Copa do Nordeste Dos 70% Que o Alessandro Pretende ficar no elenco Tem que trazer o que? Mais 60%? É bom Gente, tem que ter um elenco grande Tem que ter um time É justamente Ainda mais Copa do Nordeste Se a gente for fazer Um planejamento Para a Copa do Nordeste O pensamento sempre tem que ser Chegar até o final Chegar até o máximo que puder Ou seja Não parar na primeira fase Para isso Tem que pensar Porque a qualquer momento Vai ter torneios paralelos Então é justamente Importante isso Ter um elenco grande O que era desnecessário Agora na Série D O que acabou acontecendo É necessário na Copa do Nordeste Então acho que também Por esse prazo de reformulação Pode ser feito por conta disso Mas claro Também não é uma reformulação Tão grande Quanto foi feita Depois do campeonato piauiense Em que mudou quase o time todo Só ficaram nove jogadores E começando do zero Justamente Tem que pensar No entrosamento Num trabalho que já foi iniciado Ainda mais Porque 2015 é outro ano Os torneios são outros E aí tem esse desgaste Justamente Porque é mais de uma competição Importante Para a equipe do River É A equipe do River E o Eliseu Conversando com ele Ele falou a respeito De um projeto Que o River tem Para começar os seus trabalhos Já no mês de dezembro Deste ano Visando a temporada de 2015 E antes do campeonato piauiense Estacou no Brasil E até mesmo da Copa do Nordeste Tem um torneio interestadual Tem um torneio em São Luís Envolvendo o Rio O Sampaio O Bahia e o Esporte E um detalhe A probabilidade de convidar O Ceará e o Piauí O Esporte Clube Um detalhe Cid e Neila Em fevereiro O Bom Senso conseguiu Todos os regionais do Brasil No próximo ano Estaduais Não mais em janeiro Em fevereiro Até para a temporada E o River Ele tem em fevereiro Três competições Tem o estadual Tem a Copa do Nordeste Com bem frisona E ele também Tem a Copa do Brasil Realmente tem que ter Um elenco forte E com um elenco Grande também Não dá para fazer elenco Eu acho 31 jogadores Demais Nenhum dos grandes Jogadores da primeira divisão Às vezes não tem Mas também 20 é muito pouco 25 é pouco Dá para ter um elenco Com 26, 27 jogadores No máximo Repito O River tem em fevereiro Copa do Brasil Que é em fevereiro Retornando depois de um bom tempo O estadual Tentando o bicampeonato O fato que o River Não consegue há muito tempo E também tem a Copa do Nordeste Que para mim É a competição mais importante Para o River em 2015 E eu espero que Não só o River Como o próprio Piauí Esporte Clube Entrem na Copa do Nordeste Focado Na Sul-Americana E não apenas Para competir Porque chega gente A Copa do Brasil Para o futebol do Piauí É apenas um caça-níquel Justamente É a hora de mudar Que a gente está falando É a hora do futebol O Piauí E se mudar o pensamento Não é o planejamento Para fazer cofre É um planejamento Para as equipes crescerem Para o nosso futebol crescer E a partir daí Também melhorar a renda E o financeiro De todas as equipes Virar um Náutico Um Esporte Um Fortaleza Um Ceará Que estão aí Principalmente Fortaleza e Náutico Estão crescendo ainda mais Acho que é o momento certo Ainda mais É a oportunidade Copa do Nordeste Agora é a oportunidade Para essas equipes Aparecerem Mostrar um bom desempenho Um bom desenvolvimento E fazerem também O Campeonato Piauí Ser mais valorizado Do que já é Olha e se o River E o Piauí Realmente começarem Seus trabalhos No mês de dezembro Eu tenho aqui Uma ideia Fazia um quadrangular Como seria esse quadrangular? River e Piauí Comercial e 4 de julho Os dois que vão a São Paulo Copa do Brasil Não, a Copa São Paulo Copa São Paulo Entendeu porque o Comercial fez agora a Copa Norte Uma bela de uma campanha Mas como sempre a arbitragem influenciou Passou para outra fase Passou, mas a arbitragem foi o maior adversário do Comercial Contra o Remo E o time do 4 de julho tem o problema de não conseguir amistosos com a equipe grande Já imaginam o quadrangular River e Piauí São duas equipes que irão para a Copa do Nordeste E o Comercial e o 4 de julho que vão a São Paulo Os garotos vão bem treinados E é também uma pré-fieduca Quem sabe no Campeonato Piauiense Que vem conversando também com o pessoal do 4 de julho A equipe do próximo ano já está montada Um elenco muito recheado Tem 37 jogadores atualmente no 4 de julho Pensando na Copa e no Campeonato Piauiense Mas já é um preparo Seria Se já começou um trabalho em agosto O Comercial há muito tempo Desde o Campeonato Piauiense Sub-19 O 4 de julho deu uma pequena pausa Voltou agora em agosto Seria um excelente torneio também de movimentação Para o River e para o Piauí Para manter esse ritmo de jogo Para quando chegar na Copa do Nordeste Os jogadores estiverem Para eles estarem bem melhor Quando entrarem em campo É verdade Só lembrando Dia 3 Dia 3 de outubro Vai acontecer a eleição Na Federação de Futebol do Piauí Chapa única Chapa de reeleição Do presidente Cesarino Oliveira Só para finalizarmos Dentro do assunto Copa São Paulo E também do assunto Copa do Nordeste Hoje qual seria a saída? Onde que eu quero chegar? Dentro do nosso futebol Até uma boa para o Cesarino Que estava pegando a sua reeleição Eu estou preocupado Já fiz até essa entrevista com o Cesarino Porque a Copa Piauí Não aconteceu Porque os clubes Não tinham condições financeiras E nem apoio para patrocinar Vocês têm a mesma preocupação? Claro E ainda mais Porque o ano de 2014 Vamos pensar no Campeonato Piauiense A maior parte das equipes Desistiram da Copa Piauí E algumas delas Estão com dificuldades Até para o Campeonato Piauiense Próximo ano Então realmente O final do ano Antes de começar a pensar No próximo ano Uma reunião com todo mundo Para fazer uma definição Para a gente tentar Também ajudar essas equipes Que estão precisando A gente que está sabendo Cada vez mais Por exemplo O Parnaíba está quase confirmado Que não participa Para o próximo ano do torneio O presidente quer até renunciar Justamente Então situação complicada Gilmar Rapidinho É preocupante Mas eu espero Que tenhamos um 2015 Muito forte Com as competições nacionais Com os clubes do Piauí Obrigado Gilmar Deixa um abraço A alguém aí Um abraço aos amigos No Zona Sudeste O Alex Bruno Sempre no Esporte 10 O nosso Joel Também sempre O Coelho Amigo meu Sempre está No Esporte 10 Todos os domingos Beleza então Leila muito obrigado Obrigada Sidney Pelo convite Tá certo E o Esporte 10 de hoje Fica por aqui Lembrando Que essa semana É uma semana de reflexão É com você No próximo domingo Um abraço Tchau tchau galera Tchau tchau